6 horas e 27 minutos, chegou o grande dia para o Fluminense, hoje acontece a final do Mundial de Clubs contra o Manchester City. O que você tem de novidade? Já saiu a escalação, Pedro Ramiro, muito bom dia. Tudo bem Silvânia, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. O Diniz deu ontem uma entrevista coletiva e ele deu uma escondida na provável escalação desse Fluminense. Ainda acabou evitando de dar uma pista maior do que pode vir, mas a gente imagina que seja o que o Diniz já tem até aprontado nos últimos meses. Uma provável escalação com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Além dos volantes André Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Arias, Keno e Cano. Esse é um Fluminense que vai em busca da primeira taça Mundial de Clubs. Aliás, o Fernando Diniz, ontem a gente comentava sobre aquela crítica do jornal The Telegraph, lá da Inglaterra. O Fernando Diniz, ontem em entrevista coletiva, deu uma importante resposta a essa análise de um jornalista. Vamos acompanhar. Então a gente não vai jogar pra responder, a gente vai jogar porque a gente joga por um sonho muito maior. A gente joga porque essa é a nossa vida, porque é o que a gente ama fazer. Mas não só pra ganhar dinheiro ou pra ser aclamado pela imprensa, não. Porque a gente tem a chance de ter a sensação social, de cuidar bem dos nossos filhos e não ficar dependendo do poder público. Então não só eles, no Brasil tem muito disso. Muito. A gente é craque em fazer isso. Quando não ganha, a gente é fracassado da cabeça aos pés. E a gente tem que tomar cuidado pra não ser imbecil como ele é. Porque muitas vezes a gente se comporta como imbecil como esse cara foi, de falar isso. Uma das coisas que me inspira a ser treinador justamente é lutar contra isso. Então em mim não vai colar. Ah, eu nunca tinha ganho título. Eu ganho título todo dia. Eu sou oferizado. E é verdade. Aquele é um time criticado, hostilizado. Tinha 7, 8 mil tricolores pra assistir o jogo no Maracanã. Então esse time já venceu um monte de coisa. É verdade. Aliás, a assessora de imprensa Beatriz Cruz mandou um release pra gente durante esses dias. E o Pedro Ramiro e ouvintes com algumas curiosidades sobre esta final entre Fluminense e Manchester City. E entre os pontos estão esses daqui falando sobre a idade de jogadores. Na semifinal, o Fábio entrou pra história por ser o jogador brasileiro mais velho a disputar o Mundial de Clubes. Com 43 anos, 2 meses e 22 dias. Se vencer, vai se tornar o jogador mais velho a ser campeão Mundial de Clubes. E o Felipe Melo também pode fazer história se tornando mais velho a conquistar o título Mundial de Clubes com 40 anos, 5 meses e 26 dias. Então, apesar de tudo... E aliás... O jogador de linha, né? Ele falando de jogador de linha. O Guardiola, aliás, técnico do Manchester City, disse o seguinte... Ele até elogiou a idade avançada dos atletas. Pra você ver a diferença entre as críticas. O técnico do Manchester City falou o seguinte... Pro Fluminense... Pra gente é horrível o Fluminense ter jogadores mais experientes. Significa que eles não vão sentir a pressão. Significa que eles vão ter mais facilidade pra lidar com o emocional. Ainda mais pra primeira disputa de muitos. O próprio Fábio. É a primeira vez que o Fábio conquistou a Copa Libertadores esse ano. É a primeira vez que o Fábio disputa um Mundial de Clubes. E pode se tornar o atleta mais velho a conquistar esse título. Então, é um jogo muito importante. Aliás, eu tô bastante ansioso. Três horas da tarde, né? Em Jeddah, na Arábia Saudita. No Rei Abdullah Estádio. A gente vai estar de olho em todos os detalhes dessa grande final do Mundial de Clubes. Agora, se o Pepe Guardiola vencer, né? O técnico do Manchester City. Será o primeiro a ganhar o título com três clubes diferentes. Ele já foi campeão, né? Pelo Barcelona e pelo Bayern. O Carlo Ancelotti foi campeão pelo Milan e pelo Real Madrid. Verdade. Aliás, o Ancelotti é o único técnico no mundo a conquistar títulos das principais ligas europeias, né? Das cinco principais ligas europeias. E o Guardiola pode conquistar o seu quarto título de Mundial de Clubes. Como você comentou, Silvânia venceu pelo Bayern de Munique, inclusive no Barcelona contra o Santos. A gente vai estar de olho em toda essa situação no Manchester City, que não tem os seus dois principais craques. O De Bruyne e também o Haaland. Esses são desfalques para o técnico Pepe Guardiola. 6h31, vamos continuar falando de futebol, porque tem gente velha, nova no Atlético Mineiro, né? Velha porque já conseguiu grandes resultados aqui no Brasil. Tentou alguma coisa na Inglaterra, não deu certo. Foi para o Egito, né? Ele se manteve nos estados. Isso, depois ele foi para a Grécia. Grécia, isso. E aí agora está de volta. Quem é ele? É o tal do Gustavo Escapa. Ai, podia ter voltado para o Palmeiras, né? Está com saudade dele, Silvânia? Eu estou. É bom jogador. Bom jogador, né? Ele encaixou no Palmeiras, né? E o Abel Ferreira foi lá e... O Abel Ferreira conseguiu encaixá-lo no elenco, né? Exatamente, ele vinha a uma fase com lesões, né? Teve um desentendimento com o Fluminense, né? Sim, sim. Mas depois deu muito certo no Palmeiras, né? Foi uma pena. É que ele queria tentar a carreira na Europa, né? A carreira fora do país sempre foi o seu sonho. Mas ele não deu muito certo. Não se encaixou lá no... No Nottingham Forest da Inglaterra. Exato. E aí acabou sendo negociado no time da Grécia. E agora está de volta. Você sabe que o Gustavo Escapa é um jogador fora da curva. E eu digo isso porque não pelo que acontece dentro de campo. O que acontece fora dele. Ele tem um canal no YouTube em que ele dá dicas de leitura. Em que ele mostra como fazer manobras de skate. Mostra que o atleta... Cubo Mágico. É verdade, eu esqueci do Cubo Mágico. É, campeão de Cubo Mágico. Campeão de Cubo Mágico. É um atleta que mostra que o jogador de futebol pode ir além do campo. Então é um jogador que pode estar voltando para o Brasil. E muito me interessa não dentro de campo. Porque eu acho que ele pode agregar fora de campo. O Gustavo Escapa que apesar de ser um ótimo jogador. Um meia com a canhota muito potente. Está próximo de chegar ao Atlético Mineiro. Falta aquela canetada. Falta aquela bique assim naquele papelzinho. Para chegar muito em breve nesse time do Atlético Mineiro. Ele tem repertório. O que mais? Vamos lá. Falando também sobre CBF. Afinal, a Confederação Brasileira de Futebol está muito próxima. de ter um novo candidato à presidência. Aliás, essa é uma informação que o Alexandre Pretzel deu muito antes aqui na Rádio Bandeirantes. Isso tem cada vez mais se confirmado. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, está ligando para alguns aliados e eleitores para informar que vai concorrer à presidência da CBF. Para explicar, a posição está vaga desde a saída do Edinaldo Rodrigues, que foi destituído do cargo depois de uma decisão judicial. No dia 7, agora de dezembro, o Edinaldo Rodrigues, na visão da decisão, inclusive, do Tribunal Regional, inclusive lá do Rio de Janeiro, ele foi eleito de uma maneira errada, de uma maneira que não poderia ter acontecido. Então, quem assume esse cargo é o presidente do STJD Superior, Tribunal de Justiça Desportiva, que é o José Perdiz, por enquanto, momentaneamente, aparece como interventor. Então, a CBF está se moldando para muito em breve a gente ter um novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E o Soares, Pedro, para onde que foi? Está indo ali com o Messi. Ah, só isso. Conhecer os Estados Unidos. Dar um rolê no Inter Miami. Foi isso que pontuou um jornal. Isso já era um pouco esperado. Desde o meio do ano, o Soares ainda estava em dúvida se permaneceria no Grêmio, se ia para o Inter Miami dos Estados Unidos. Então, ele, muito provavelmente, já está bem encaminhado, na verdade, para o Inter Miami dos Estados Unidos, para, a partir do ano que vem, jogar ao lado de Lionel Messi. Vai ser interessante a gente ver essa dupla de novo, viu? Muitos gols, certamente. Nossa, aliás, o Soares disse uma vez em entrevista que o melhor time que ele atuou foi o chamado MSN do Barcelona, que tinha o Messi, Soares e Neymar. Rapaz, esse time, será que vence Rony, Hendrick e Dudu no Palmeiras? Você está me provocando, né? É isso. Mas tudo bem. Vou deixar aqui atrás. Até daqui a pouco, Pedro. Até daqui a pouco, Silvani.